Olha só, foi publicado no último sábado o edital de listação para as obras da Ponte do Futuro. Essa daqui, hein? Olha só que coisa mais linda, hein, Anderson? Essa é a Ponte do Futuro, o complexo rodoviário que vai ligar ali as cidades de Santa Rita, Cabedelo e também Lucena. Quem vai falar sobre isso ao vivo com a gente é ela, Glaucinha Araújo. Vendo o vídeo aqui, Glaucinha, o negócio vai ficar de outro mundo. Lindo demais, hein? A proposta é essa, viu, João? E a partir de agora, os interessados, as empresas interessadas na construção desse complexo rodoviário, eles vão ter até o dia 26 de junho para enviar as propostas. E o complexo é dividido em duas pontes. As obras terão início no quilômetro 9,64 da BR-230, estrada de Cabedelo, e o projeto está orçado em R$ 578 milhões e, segundo o governo do estado, será pago com recursos do próprio estado. A primeira ponte terá uma extensão de 2 quilômetros e vai ligar a BR-230 à BR-101 Norte. Essa ponte vai ter pista, pista de passeio, ciclovia e acostamento. A intenção da mobilidade urbana ainda contará com o viaduto sobre a linha férrea de 40 metros e um mirante. A segunda ponte terá uma extensão de 480 metros e será construída sob o rio da Guia, em Lucena. O complexo rodoviário também contará com o prolongamento da PB-0011, de Forte Velho à Lucena, com 5 quilômetros de extensão, até o entroncamento com a PB-019, adequação da PB-025 até o entroncamento da BR-101, com a extensão de 500 metros. Então, o objetivo disso tudo é trazer desenvolvimento para esses três municípios, viu, João? Eu volto com você. Muito bem, a gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, né? Obrigado, Glaucinha! Obrigado!